Hoje vamos falar sobre Liderança Lean. O que você considera que são as principais características para um líder? Na Liderança Lean, nós somos guiados por quatro princípios. Respeito é o primeiro deles, para que possamos respeitar todos os nossos profissionais e as bagagens que eles possuem. A partir do momento que você tenta impor algo para um profissional, ele se sente como se a sua experiência e o seu aprendizado não fosse valorizado. Por isso é importante respeitar e aproveitar ao máximo o conhecimento deles para que eles possam fazer parte do crescimento dessa empresa. O segundo princípio é a humanidade. Quando conseguimos tratar as pessoas com humanidade, formamos times mais humanos. Não conhecemos apenas os valores do indivíduo, mas sim fomentamos a ideia de que todos eles podem juntos terem valores e propósitos similares. Isso já nos leva para o terceiro princípio da Liderança Lean, que é o propósito. Você líder já sabe qual é o propósito da sua vida? Mais do que isso na Liderança Lean, devemos fomentar e incentivar os nossos profissionais a descobrirem o seu verdadeiro propósito. para que através disso também possamos fomentar o trabalho em equipe e um propósito único que nos guia para uma jornada de sucesso. O quarto princípio é o sistema. Toda atitude de um líder ou dos seus profissionais gera impacto na nossa empresa. Toda energia, toda atitude é sistêmica. Por isso é tão importante que a gente estarmos sempre revalidando e garantindo que os nossos profissionais conheçam os nossos objetivos, saibam para onde queremos ir e que a gente possa seguir juntos com os objetivos corretos para alcançar a jornada que a empresa vem buscando. Então, apresentando esses quatro princípios para você, eu posso te dizer que no passado tínhamos o que era chamado uma Liderança Servidora, que dava as respostas para as pessoas e não fomentava que elas aprendessem a descobrir as soluções dos problemas por si próprios. Eles recebiam simples direcionamentos. A Liderança Lean, ela é considerada uma liderança colaborativa. Uma liderança em que você incentiva todas as características positivas das pessoas, faz coaching e assim também cria novos líderes para a organização, gerando aí um ciclo contínuo de melhoria, de propósito, de crescimento e alcançar muito sucesso. Espero que vocês tenham gostado. Bora ser lindo! Tchau! 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 Tchau!